Alô amigos do TV Caras, aqui eu sou o Kiko do KLB e hoje eu tô numa noite mais do que especial, a estreia do Carnaval 2013 de São Paulo, diretamente do AMB. Muito feliz, muito feliz de ver que a cada ano que passa esse Carnaval tá mais bonito, o Carnaval de São Paulo tá mais estruturado, com mais pessoas, com mais escolas, com mais carros alegóricos. Bom, primeiro eu acho que São Paulo tem feito um Carnaval de altíssima qualidade, tem melhorado muito a cada ano, mas uma cidade que tem muitas diferenças sociais, o Carnaval é a época que o povo do centro da cidade se junta com a galera da periferia. É social, é a união, é o que faz a força de São Paulo, é o Carnaval. Pra mim a cidade tinha que ser assim o ano inteiro. Tenho participado nos últimos anos dos desfiles, Participei dos desfiles da Véi Pai por mais de três anos seguidos, da Leandro e outras escolas de samba, mas dessa vez vim assistir aqui no camarote da cidade. Eu adoro o Carnaval e a avenida aqui de São Paulo eu frequento há muitos anos. O Carnaval de São Paulo tá ficando bonito, chique, tá incrível, profissional. Eu acho que cada Carnaval tem uma peculiaridade. Não dá pra comparar o Carnaval da Bahia com o de Recife, com o caso da Madrugada, com o de São Paulo ou com o de Janeiro. Essa é a nossa riqueza. Olha, a sensação de estar na avenida ou de desfilar é sensacional. Sempre as pessoas imaginam como seja, ou desconfiam como seja, ou falam que poxa, é legal, hein? Mas imaginar, pensar ou ter uma sensação à distância é uma situação. E de desfilar verdadeiramente é outra. Eu, por exemplo, escolhi há seis anos a Rosa de Ouro, mas independente da escola que você escolha, desfile. Faz bem a alma e faz bem ao coração. Não é frase feita, não. Depois de desfilar você falou, poxa, bem que ele disse um dia isso, hein?